Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desenvolvendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como... Na verdade nesse vídeo eu vou estar testando Tanto um teclado quanto um mouse No nosso Samsung Galaxy A24 Vou até ligar ele aqui Vou pegar o aparelho Vamos fazer o processo pra gente estar ligando ele Certo? Vou ligar ele aqui E vamos deixar ele de lado, certo? Eu vou até abrir no Google Vamos abrir o Google dele aqui E vamos deixar ele de lado Vamos tirar aqui, ativar o modo rotação E vamos deixar ele de lado O que a gente vai fazer pessoal? Primeiramente a gente vai pegar aqui o cabo OTG Certo? Você vai precisar de um cabinho desse Você pode estar encontrando ele em lojas de aparelho pra celular Junto dele você vai precisar de um hub Certo? Que é outro que também você pode estar encontrando em lojas de celular E eles são bem baratinhos Pessoal, não são tão caros assim Você consegue estar comprando os dois sem nenhum problema Você vai conectar os dois sem forçar muito Você pode ver que eu conectei os dois Mas não forcei muito Eles não encaixam por completo Sempre sobram um pouquinho Então não tentem forçar Aí você vai pegar Vai conectar o hub no aparelho E quando você conectar Vou colocar ele de lado de cá Você vai ver Que o hub Vamos só Colocar aqui Você vai ver que o hub Ele vai Ele pode Ele liga uma luzinha Essa luzinha você vai colocar Depois que você ligou a luzinha Você vai colocar Um teclado E o outro Você vai colocar o mouse Tem que estar com a luzinha ligada Pra estar conectando Tá? Então vamos conectar aqui Pronto Conectamos os dois Agora vamos ver aqui Toquei na tela Pronto Certo? Já está aqui Funcionando normalmente Vamos testar o teclado O teclado também está conectando Então como vocês viram Está funcionando normalmente A gente pode fazer Nossas pesquisas E usar realmente O nosso Aparelho celular Como se fosse Um notebook Ou um pc Certo? Como vocês podem estar vendo aí Eu posso estar utilizando Para fazer minhas pesquisas E mexer sem nenhum problema Certo? A gente pode estar acessando aí Certo? Bem interessante O que você pode estar fazendo Certo? Então basicamente isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela De repente aqui no canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu E foi